Vamos falar de eleições 2020? Havíamos anunciado que seria apresentado o resultado da pesquisa eleitoral em Aparecida de Goiânia, mas tivemos um problema técnico. Sendo assim, hoje vamos ver o desempenho dos pré-candidatos a prefeito de Formosa. A pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data entrevistou 620 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual prefeito Gustavo Marques, do Podemos, tem 10% das intenções de voto. Wener Patrick, do Avante, tem 2%. Bueno Hernani, do Solidariedade, e Maurício Faleiro, do Republicanos, tem 1% cada. Outros candidatos somam 3%. Brancos e nulos representam 24%. Não sabem ou não responderam, são 59%. Na votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Gustavo Marques, do Podemos, tem 22% das intenções de voto. Wener Patrick, do Avante, tem 15%. Bueno Hernani, do Solidariedade, tem 6%. Itamar Barreto, do PSD, e Maurício Faleiro, do Republicanos, tem 4%. Eli Dourado, do MDB, 3%. Capitão Cícero Jacinto, do PRTB, e Ivan Ornelas, do PMB, estão empatados com 2%. Brasil Júnior, do Patriota, Jorge Antonini, do PT, e Soldado Caetano, do PDT, tem 1% cada. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam, são 19%. A pesquisa avaliou a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Formosa, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Gustavo Marques, do Podemos, aparece com 15%. Itamar Barreto, do PSD, 12%. Eli Dourado, do MDB, e Wener Patrick, do Avante, tem 11% cada. Maurício Faleiro, do Republicanos, 8%. Bueno Hernani, do Solidariedade, 7%. Capitão Cícero Jacinto, do PRTB, 3%. Brasil Júnior, do Patriota, Jorge Antonini, do PT, e Soldado Caetano, do PDT, tem 2% cada. Ivan Ornelas, do PMB, tem 1%. 15% dos entrevistados rejeitam todos os pré-candidatos. 7% não rejeitam nenhum. Não sabem ou não responderam, representam 4%. A pesquisa também avaliou a opinião dos eleitores sobre o mandato do atual prefeito, Gustavo Marques. Ótimo ou bom, somam 23%. Regular, 35%. Ruim ou péssimo, são 36%. Não sabem ou não responderam, somam 6%. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito, Gustavo Marques, 42% dos entrevistados aprovam, 47% desaprovam, 11% não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do governador, Ronaldo Caiado, 56% dos entrevistados aprovam, 29% desaprovam, 15% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou se os entrevistados votariam em um candidato indicado pelo governador Ronaldo Caiado. 21% disseram que sim, talvez soma 41%. E não, são 20%. Não sabem ou não responderam, somam 18%. Música Música Legenda Adriana Zanotto